Olá meus antenados, aqui no canal Mundos Alternativos News Certo meus amigos, canal Mundos Alternativos News E também o canal Edson Trabac Oficial e o Antenados na Tecnologia Hoje eu vou falar sobre o 5G, a implantação do 5G aqui no Brasil, no nosso país Como que está o andamento Então meus amigos, segundo a empresa Gasp Eu vou explicar para você como que é essa empresa Ela é grupo que acompanha a implantação das soluções para problemas de interferência na faixa 3.6 a 3.7 MHz Então essa empresa garantiu, ela garantiu que até o dia 28 de outubro vai ser implantado aí em todas as capitais o 5G Certo meus amigos, então vamos lá Grandes novidades né gente, grandes novidades Que até o dia 28 de outubro a implantação do 5G será em toda a capital do Brasil Em toda a capital do Brasil Foram feitos os testes gente, lá em Belém, dentro do Pará, certo? Lá em Manaus né, já foram concluídos com resultados positivos Então esses testes foram feitos, os resultados foram ótimos né E todos os capitais até outubro né, como eu falei para você Já irão receber aí o sinal 5G Certo? O problema nas antenas, o que houve lá em Belém e Manaus foi O problema foi nas antenas né, que viabilizam o sinal 5G Certo? E segundo eles, a solução desses problemas foram favoráveis e os outros estados Também nas outras capitais, também não terá dificuldade em implantar o 5G É depois que implantar nas capitais, iniciará para outras cidades Porém, de acordo com a numeração de habitantes E assim, toda informação eu trai aqui no nosso canal Certo? Atrasos gente, aconteceram né, em função das estações Master de serviço de satélite Certo? Foi por isso que teve esses atrasos Então, tudo que é feito gente, uma coisa nova Vai ter atraso com certeza Então, por isso que está esse atraso aí Na implantação do 5G aqui no nosso país Mas segundo a GASP né, ela garantiu Que até o dia 28 de outubro Todas as capitais irão receber esse sinal 5G Certo meus amigos? E segundo eles, Amazonas, entre outras cidades Também vai ser a próxima a receber Amazonas Então meus amigos No próximo vídeo eu vou falar quais as sete capitais Que estão para receber o 5G nos próximos dias Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, ative o sino Deixe um comentário, ajude o canal a crescer Compartilhe esse vídeo com mais pessoas Para que possamos crescer cada vez mais E fique para o próximo vídeo que eu irei falar Quais as sete capitais que irão receber o sinal 5G Beleza meus amigos? Qualquer novidade, qualquer coisa sobre a migração Sobre o sinal 5G Eu, Edson Trabac, trarei aqui no canal Mundos Alternativos News E também no canal Edson Trabac Oficial Edson Trabac E também lá no canal Antenaz na Tecnologia Vamos ficando por aqui Um grande abraço a todos aí Espero ter agradado a todos E vamos que vamos Fui! Fui!